Ae, pode ir rapaziada, a onda dando um jab direta, jab direta, levanta a guarda, guarda sempre levantada, pra receber um golpe aí, ele vai dar um circular, esse aí foi um circular, é ter que ir pra bater a canela, levanta mais a paradora aí o Gabriel, cuidado, esse aí foi o tip, o jab direta, a gente tá cansado hoje hein, porque a gente gravou dois vídeos no sol lá fora, e o celular deu problema aqui, mas a gente não desistiu, pode ir pra quadra, vai pra quadra, vai pra quadra, Esse aí é o jab direta, jab direta, entrong matrong, de ita holandês, esse aí é o circular, mas esse separador tá meio, ae, batei a canela, pra calejar, A outra perna também né, devia ter que ter a perna esticada, entendeu, vamos cadê, cadê o barulho do aparador, a senhora quer ver o barulho do aparador, Mas, o barulho do aparador é muito, amassado né, quer trocar agora? E aí, minha vez, vamos fazer jab direta, fazer jab direta, circular né, e dois, jab direta, upper e upper, e dois circular, com a mesma perna, entendeu, Aguarde, Isaac. E aí, tá aí?